Olá, foi realizado em Brasília o diálogo de alto nível Brasil-França em educação com a presença do presidente francês François Hollande e do ministro da educação Aloysio Mercadante. O evento teve como objetivo apresentar um balanço da cooperação educacional entre Brasil e França. Também foram assinados acordos para a promoção de estágios dentro do programa Ciências Sem Fronteiras e de intercâmbio de estudantes entre Brasil e França. Veja como foi. Para dar as boas-vindas a este encontro, ouviremos o ministro de Estado da Educação, Aloysio Mercadante. Eu vou ser muito breve porque o nosso objetivo fundamental é ouvir o presidente François Hollande e traz a sua reflexão sobre as nossas relações bilaterais, especialmente em relação à parceria com a França. E eu começaria dizendo que atribuísse ao Thomas Jefferson uma frase bastante importante, uma frase onde ele disse, ou teria dito, todo homem tem dois países, o seu próprio e a França. Eu compartilho com o Thomas Jefferson. Eu acho que todo homem moderno deve alguma coisa à França. E mesmo que nem sempre saiba, tem muito da França dentro de si. Assim como o nosso mundo ocidental antigo foi muito moldado pela cultura grega, o mundo ocidental moderno foi muito influenciado pela cultura francesa. No Brasil, essa influência é muito antiga e muito relevante. Quando o D. João VI, fugindo das tropas napoleônicas, veio para o Brasil, e foi uma contribuição da França. Porque a vinda do Império nos ajudou a manter essa dimensão continental, a integridade territorial, modernizou as nossas administrações, a época, o Banco do Brasil, o Correio e a imprensa oficial, tudo isso veio junto com a Família Real, e isso permitiu que o Brasil tivesse essa dimensão continental diferente do que foi a tradição da colonização espanhola. Mas, logo em seguida, nós tivemos a missão artística francesa, que foi chefiada por Joaquim Libreton, de 1760 a 1819, secretário perpétuo da Sessão de Belas Artes do Instituto de França, e a missão chegou ao Brasil em 1816. E ela era composta por um renomados artistas e pintores, como Jean-Baptiste Debré, Auguste Tonnet, que fizeram pinturas fantásticas do que é a nossa memória desse período, talvez as melhores expressões de um olhar estrangeiro, sobretudo sobre essa riqueza tropical, essa cor tropical, essa forma que nós somos como nação. E a influência francesa era enorme, nas lojas, as novidades de Paris, os vestidos, os chapéus, os perfumes, livros, tudo isso foi muito importante. Mas eu diria que a influência mais relevante foi no campo das ideias e dos ideais. E não foram qualquer ideias, foram as ideias iluministas, as ideias que fizeram a Revolução Francesa e que exerceram uma avassaladora influência libertária em todo o mundo e também aqui no processo da construção do Brasil como nação. No Brasil, a influência desses valores moldaram a Inconfidência Mineira, a Revolta dos Alfaiates da Bahia, a Revolução Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador em 1824 e muitos outros movimentos de libertação nacional e de luta contra o antigo regime colonial. O próprio movimento de independência de 1822 teve uma presença muito importante das lojas maçônicas que tinham, à época, seu berço na França. Essa imensa contribuição, logo a seguir no século XX, quando nós constituímos tardiamente, nós somos um país de capitalismo tardio, tudo aqui acontece mais tarde, mas acontece mais rápido. As nossas primeiras universidades, a USP, estamos comemorando aí um século de história, os professores franceses, os intelectuais franceses foram fundamentais na construção dessas primeiras universidades, particularmente a humanidade na USP. Lembro aqui, homenageio Roger Bastidi na sociologia, Claude Lévi-Storz na antropologia, Fernando Brudel na história e muitos intelectuais que fizeram a inteligência brasileira a seguir tiveram uma formação intelectual no rigor da academia francesa. Por exemplo, meus amigos e companheiros de longa trajetória, o Florestan Fernandes, a quem eu rendo aqui minhas homenagens, foi deputado comigo no Congresso Nacional, intelectual de muito rigor, de muita coragem, passou muito tempo no exílio, faleceu já há alguns anos, o professor Antônio Cândido, um dos grandes baluates da literatura, um grande intelectual brasileiro. Nós temos, assim, uma grande contribuição. Portanto, a França, de alguma forma, é uma espécie de segunda pátria intelectual, um país que influenciou os valores da liberdade, da igualdade, da fraternidade, os valores da humanidade. E esse reconhecimento importante, eu acho que hoje tem um significado ainda mais especial, porque nós estamos fazendo imenso esforço na educação. O Brasil ainda tem muitas deficiências, temos um atraso histórico na educação, mas, por exemplo, nesse último PISA, apesar que a imprensa não tem dado com destaque, mas eu vou voltar a falar, enquanto ela não der, eu vou repetir em todo lugar que eu for, a nossa fotografia não é muito boa, mas o filme é muito bom. Nós fomos, do balanço da matemática desse ano, o primeiro país do mundo, o país que mais avançou em matemática. E isso é importante reconhecer, porque os nossos professores ganham menos, não tem uma carreira muito bem estruturada, nós temos 2 milhões de professores, 71 milhões de estudantes, e nos últimos 15 anos nós incluímos cerca de 5 milhões de jovens a mais da universidade, e, nesse último PISA, nós fomos o segundo país que mais incluiu 420 mil estudantes a mais. Não só nós fomos o primeiro em termos de evolução na matemática, que era o foco da avaliação desse ano, como fomos o país que mais incluiu, o segundo país que mais incluiu estudantes e diminuímos a repetência. Então, no ensino médio, nós estamos agora fazendo um grande esforço de inclusão digital, todos os professores estão recebendo tablets, nós estamos fazendo um programa de formação continuada dos professores, vamos começar a fazer uma bolsa, 3 horas de formação por semana, porque os nossos jovens são nativos digitais, nós professores somos analógicos, somos do século XX, e o Estado continua cartorial. Então, é um diálogo que precisa melhorar, nós precisamos avançar em direção às tecnologias da informação, que não substituem os professores, nada substitui a relação professor-aluno, mas são muito importantes. Nós temos hoje um exame de acesso ao ensino superior, está aqui o Luiz Cláudio, presidente do INEP, está aqui o nosso Paulo Speller, secretário da SESU. Nós tivemos mais de 5 milhões de estudantes para entrar na universidade. Só para ter uma ideia, nós aumentamos em 160% as matrículas de ensino superior nos últimos 10 anos, governo Lula e presidenta Dilma. Nós temos hoje 1 milhão e 200 mil bolsas do ProUni, 1 milhão e 100 mil contratos do FIES, que é um financiamento subsidiado e muito favorecido. E ampliamos fortemente as nossas universidades públicas, as universidades federais, que hoje são 63. E agora temos uma política de cotas. Metade das vagas serão de todos os estudantes da escola pública, que são a maioria, 88% dos estudantes do Brasil. Nós estamos progressivamente aumentando essa cota com um diferencial em relação à raça, negros e indígenas. Porque há 15 anos atrás, só 2% dos negros tinham diploma ou estavam na universidade brasileira. Já são 11%, mas não vai demorar e logo nós teremos o direito que eles têm na universidade de serem 51% dos alunos, porque eles são 51% da população brasileira. Então nós estamos fazendo um forte esforço de ampliação da graduação, levando as universidades públicas para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste, para as regiões que nós nunca tivemos uma presença relevante da graduação e da pós-graduação. Nós tivemos agora uma forte expansão da pós-graduação, esse ano 23% de ampliação. Nós aumentamos o doutorado e o mestrado, para o senhor ter uma ideia, há dois anos atrás nós tínhamos 40 mil mestres e doutores sendo formados, hoje nós temos 60 mil mestres e doutores sendo formados. É uma forte expansão e uma melhora da qualidade também na pós-graduação, especialmente os cursos com reconhecimento internacional. E eu termino dizendo que todo esse esforço, ele tem uma dimensão muito importante no nosso programa de intercâmbio acadêmico. Nós temos uma área de humanidades forte com a França, especialmente na área das licenciaturas. Nós queremos cada vez investir mais na formação dos nossos professores e queremos esse intercâmbio histórico e tão rico com a cultura e com a competência, com a qualidade das universidades francesas. E temos o nosso programa Ciências Sem Fronteiras, que são predominantemente para as engenharias, áreas tecnológicas e a área da saúde e as ciências exatas. Hoje nós temos mais de 60 mil bolsistas de bolsas já concedidas no Ciências Sem Fronteiras ou em exercícios de graduação e doutorado. Na França nós estamos chegando a 5 mil bolsas, o que é uma conquista muito importante. 55% dessas bolsas são nas engenharias e áreas tecnológicas, 10% na biologia e áreas de saúde, 8% ciências exatas e da terra, 7% produção agrícola sustentável, 6% indústria criativa, não podia ser diferente na França, 4,5% na ciência da computação e tecnologia da informação e depois outras áreas que vão se seguindo. Nós estamos muito felizes com essa parceria. O senhor vai ter reuniões muito importantes. Hoje o senhor assinou acordos na área da defesa, assinamos acordos na área de produção de helicópteros, produzimos submarinos com a França, vamos agora fazer um satélite de geoestacionário, nós definimos isso ainda quando eu era ministro de Ciência e Tecnologia e Inovação e faremos uma parceria muito forte com a França. O senhor vai ter encontro com empresários, comércio com a França tem crescido de forma extraordinária e tudo isso é muito importante para o Brasil. Agora vamos fazer uma parceria de computador de grande porte, mas sinceramente, senhor presidente, o encontro mais importante que o senhor tem no Brasil é esse aqui, principalmente porque aqui os estudantes que foram para a França estão aqui para agradecer e reconhecer essa colaboração que plantou sementes que vão ficar para o futuro da ciência, da tecnologia, para o futuro da inovação e para o futuro dos valores que a França inspirou da liberdade, da fraternidade e da igualdade. Muito obrigado em nome do povo brasileiro. Mostrando na prática como tem sido a parceria entre o Brasil e a França na área da educação, ouviremos o depoimento de alguns estudantes que vivenciaram esta experiência. Convidamos Renata de Souza, brasileira formada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de de Janeiro, tendo cursado o segundo e o terceiro ano da Escola Nacional Superior de Química de Paris, com Bolsa Capes Brafitec. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e pela recepção neste importante evento sobre a parceria educacional entre a França e o Brasil. Tive a oportunidade de estudar na França durante dois anos no programa de duplo diploma, graças à parceria da minha universidade, a Federal do Rio de Janeiro, com a grande Ecole da rede Paritec. Após uma etapa de seleção que consistiu em prova e entrevista, eu fui selecionada para estudar na Ecole Superior Nacional de Paris. Estudei na França entre agosto de 2010 e julho de 2012 e estes dois anos foram muito importantes, não apenas para o meu desenvolvimento acadêmico e profissional, como também para o meu crescimento pessoal. Saí da convivência diária da minha família para morar sozinha pela primeira vez em uma das residências universitárias da Cité Université de Paris e, apesar do medo inicial, a experiência foi maravilhosa. Além do contato com as novas culturas, a independência que desenvolvi foi um ponto mais importante no meu período na França. A grande Ecole que estudei tem como objetivo a formação de químicos generalistas, com uma especialização no final do ano, no último ano. Optei pelo curso de master com especialidade da engenharia química, numa parceria com a Université Pierre-Marie-Qui, que é a Paris-Cissa, a NS de Paris, a SPCI, a Chimi Paris e o KINAM. O programa, então, na verdade, funcionou para mim como um triplo diploma, porque além do da UFRJ e o diploma da engenharia, eu obtive também o Master em Science e Tecnologia. Isso abriu várias portas, incluindo a oportunidade profissional e o meu atual emprego. Falando em experiência profissional, eu trabalhei cinco meses na Valorrec, no Nord-Pas de Calais e, no final do terceiro ano, eu fiz um estágio de seis meses na PSA Peugeot Citroën e Lagarenne-Colomba. Ele consistiu na interface entre a França e o Brasil para o estudo de biocombustíveis e adaptação de motores. Após o meu retorno no Brasil, eu terminei o meu curso de engenharia química na UFRJ e continuei o meu estágio na PSA. Atualmente, eu sou colaboradora da Cegula, trabalhando na mesma empresa. O meu tempo na França foi fundamental para as atividades que realizo atualmente. Eu trabalho na equipe de combustíveis da PSA Peugeot Citroën, com foco no polo de pesquisa de biocombustíveis na empresa, que foi implementado no Brasil, para entender as necessidades da companhia, desenvolvendo projetos mundiais, com base em necessidades regionais, sempre sinergia com a matriz. Atualmente, a gente possui parceria com universidades no Paraná, no Rio e em São Paulo. No Paraná, a gente atua na pesquisa de biodiesel a partir de microalgas com a Federal de Paraná. Em São Paulo, nós temos uma parceria com a FAPESP para o estabelecimento de um centro de pesquisa de engenharia internacionalmente reconhecido e focado no desenvolvimento de motor movido a etanol com melhor desempenho. E, finalmente, no Rio de Janeiro, nós temos uma parceria com a FAPERG. Nós lançamos um edital em busca de universidades para o desenvolvimento de motores e biocombustíveis mutualmente adaptados, além de um fruto de um acordo assinado, que seria um Open Lab, de eficiência de motores movido a biocombustíveis, assinado com a PUC-Rio. A ambição da empresa é identificar e desenvolver as tecnologias e inovações do veículo do futuro, visando carros mais eficientes e que poluam menos. A interação França-Brasil está constantemente presente com a troca de experiências. Temos o privilégio de receber diretores mundiais, que são mundiais da empresa, que são interessados e vejam de perto o progresso dos nossos projetos. Para fazer o seu deboimento, convidamos o francês Florentan Kilschersak, estudante de engenharia mecatrônica da Telecom Física Estraburgo, que atualmente estuda na Universidade de Brasília, por meio de convênio do programa Brafitec. Obrigado. 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 Eu estudiei quatro matéros, três de primeiro ciclo e uma de terceiro ciclo. Quando eu estava na França, antes de vir, eu procurava um projeto de recherche à l'UNB para realizar... Na verdade, eu queria participar de um projeto de robotica chirurgicala de maneira a aprofundar o domínio na qual eu o mais de experiência. Então, eu encontrei o professor Antônio Padilha, e que é titulaire de um doctorado em França à Montpellier, e nós começamos a trabalhar com sua equipe e a trabalhar sobre um projeto destinado à l'endoscopie. E então, eu fui responsável pela parte de guidagem visuel. Para estudar aqui, eu recebo uma bolsa do governo francês e também do organismo brasileiro, que é a CAPES, e, igualmente, de uma bolsa da região onde eu moro na França, que é a região de Alsaço. Então, se eu tive que explicar o que eu aprendi no Brasil numa só palavra, essa palavra seria diferença. Mas não me refiro à diferença que separa as pessoas, mas daquela que nos faz evoluir, tanto como homem quanto como profissional. Dizer-lhes que eu não vivi uma mudança radical ao chegar no Brasil seria mentir. Mas foi exatamente no seio dessas diferenças que eu mais cresci. Isso permitiu o desenvolvimento do meu senso crítico e da minha capacidade de comunicação e de adaptação. Sem sombra de dúvidas, essas mudanças me ajudaram muito no meu futuro profissional e pessoal. Eu queria ler uma frase em francês de Antoine de Saint-Exupéry para ilustrar isso, que ele dizia, Em português, eu falaria mais ou menos, Se você me difere de mim, meu irmão, fora de me prejudicar, você me enriquece. Então, sobre os meus projetos futuros... Sobre os meus projetos futuros, eu estou agora procurando um estágio no Brasil, porque eu gostaria muito de dar continuidade a essa experiência, e eu acredito muito que isso poderia abrir portas para mim no futuro. No entanto, essa fase é mais complicada devido às diferenças burocráticas e de tipo de estágio entre a França e o Brasil. Para concluir, gostaria de dizer que sou repleto de orgulho e de gratidão pelo meu país, a França, por tudo o que ele me proporcionou. Graças ao apoio do meu país, eu tive o direito de acesso a uma educação de alto nível, mesmo vindo de uma família de classe média e do interior da França. Mas hoje, eu gostaria também de dizer um grande obrigado ao Brasil, que, por ter me acolhido tão bem e fazendo-me sentir parte dessa nação, afirmo que essas parcerias universitárias não trazem apenas um valor agregado aos nossos currículos, mas também fazem de nós verdadeiros embaixadores da cooperação entre a França e o Brasil. Obrigado a todos. Obrigado. Ouviremos agora Heloize Cristine Contini, estudante de Ciências Farmacêuticas da Universidade de Brasília, que fez graduação Sanduíche pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Após morar três anos na França, de 2002 a 2005, quando eu era mais jovem, eu decidi, então, participar do programa Ciências Sem Fronteiras, esse ano, e fui escolhida pela Universidade de Rennes 1, na Brétonia. Peço licença para poder continuar em francês. Então, a possibilidade de um interesse profissional crêa muitas atentas. No meu caso, as atentas foram largamente passadas. Desde o meu ano na França, eu fui acolhida por uma tutora, chamada de me acompanhar em uma abordagem sobre a resídução universitária, o funcionamento da Universidade, e o funcionamento da Universidade, abertura de contas bancárias, seguro, etc. Além dos tutores, a Universidade me proporcionou a possibilidade de ter um curso de francês numa escola especializada, duas vezes por semana, oral e escrita, gratuitamente, o que me permitiu o aprimoramento na língua francesa. Uma organização ligada às universidades de Raios 1 e 2 cuidava da parte de enriquecimento cultural. Ou seja, realizamos uma série de visitas, se foi assim que eu pude conhecer o Mont-Saint-Michel, Disneyland, Paris, entre outros. Enfim, gostaria de enfatizar a qualidade do acordo entre o governo brasileiro e as empresas francesas, graças às quais podemos ter acesso a estágios e oferta de estágios em vários campos. Tive a oportunidade de conduzir no estágio nos últimos três meses na Sainte-Office de Paris, que possui uma filial em São Paulo, na área de controle de qualidade de medicamentos. Tal experiência mudou minha visão, meu ponto de vista em relação ao trabalho da indústria e, consequentemente, minha perspectiva sobre o futuro. Isso me levou a conduzir uma carreira nesta área e uma possibilidade que se apresentará a mim, espero. Por fim, enfatizo e agradeço o excelente trabalho das organizações brasileiras, a CAPES em particular, e a Francesa, a Embaixada da França, em Brasília, na rapidez com a qual conduzem procedimentos para a obtenção do visto, a pontualidade no pagamento da bolsa e a importância também dada pelas diversas partes envolvidas neste intercâmbio. Muito obrigado. Convidamos ao palco Ricardo Afonso Angélico, formado pela Universidade de São Paulo em Engenharia Aeronáutica e que ampliou suas perspectivas educacionais e profissionais por meio da cooperação acadêmica entre Brasil e França, no âmbito do programa CAPES COFECOB. Cresci em Lençóis Paulista, na cidade do interior do estado de São Paulo, e aos 12 anos decidi que trabalharia com aeronaves. Foi então que em 2002 ingressei no curso de Engenharia Aeronáutica da USP de São Carlos. Em 2006, o último ano da minha graduação, numa reunião com o professor francês René Biardon e um doutorando, hoje o professor Rodrigo Canto, delineamos numa folha de papel escrita a lápis os próximos anos da minha vida acadêmica, meu mestrado e meu doutorado. Meu doutoramento foi desenvolvido em cotutela entre a Escola de Engenharia de São Carlos e a Ecole Normale de Superreira de Caixão, por intermédio do Laboratório de Mecanica e Tecnologia, sendo este, sem dúvida, uma referência mundial no desenvolvimento de modelos de materiais. Minha tese consiste no estudo de soldagem de componentes fabricados em materiais compostos. O desenvolvimento desse projeto foi possível graças à cooperação CAPS-COFECUB. No âmbito da mecânica dos sólidos, da mecânica dos materiais, a criatividade e praticidade brasileira na realização de experimentos aliados à experiência francesa para o desenvolvimento de modelos permitiu a criação de uma relação mutualística onde ambos os países saem vencedores. Meu projeto não é o pioneiro na cooperação universitária entre a Escola de Engenharia de São Carlos e o LMT Caixão. A cooperação iniciou-se na década de 90 com dois grandes pesquisadores brasileiros, professores Wilson Venturini, falecido em julho de 2010, e Sérgio Proença. Juntamente com os professores René Biardon e Ahmed Benalau do LMT Caixão. Com o decorrer dos anos, a cooperação expandiu-se para outros departamentos, outras universidades, e hoje a cooperação envolve alunos de graduação e pós-graduação, professores, pesquisadores, empresas nacionais e europeias. A cooperação universitária transcende os limites físicos das instituições de ensino e permite que os estudantes e outros envolvidos conheçam um pouco da riqueza cultural, da economia, da política e também dos problemas e soluções adotados em ambos os países. Cooperações dessa natureza, além de contribuir sobremaneira para a formação de melhores profissionais, contribui também para a formação social do cidadão. A cooperação universitária fomenta a capacidade de compreensão e análise de fenômenos socioculturais, auxilia na identificação de potencialidades e limitações e, dessa forma, contribui para a melhoria da sociedade. No que tange as atividades futuras, pretendo ingressar como professor pesquisador em uma universidade brasileira e, por meio da educação, contribuir para a formação dos jovens. Ambiciono também a exemplo da experiência vivida aproximar a indústria da universidade mediante pesquisas que tenham impacto direto na inovação, no desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias nacionais e na melhoria de processos e produtos. Por fim, espero contribuir para que outros jovens tenham a oportunidade que tive de desenvolver modelos computacionais, de realizar experimentos criativos, de discutir um problema e buscar soluções para ele, de conhecer um pouco da rica cultura francesa, de poder comparar semelhanças e disparidades e, é claro, de disseminar essa experiência para que outras pessoas percebam a importância da cooperação universitária entre a França e o Brasil. Muito obrigado. Simbolizando a solidez dessa cooperação, ouviremos o reitor da Universidade Brasília, Ivan Camargo, que fez seus estudos de mestrado e doutorado no Instituto Nacional Politécnico de Grenoble. Monsírio, o presidente, o paré que já dou a parlinha em português, já me esqueça. Eu acho que... Há 50 anos, senhor presidente, meu pai foi convocado para fazer escola superior de guerra em Paris. Eu fui matriculado na escola maternal em Sile Molinot e foi nessa época na alfabetização que começou o meu intercâmbio acadêmico com a França. Todos nós voltamos com excelentes recordações. A família cresceu e trouxemos minha irmã caçula, Simone, que nasceu em Paris. Percebam a influência cultural no nome, na escolha do nome Simone. Desde 60, a França faz parte do nosso dia a dia. faz parte da nossa memória afetiva. E há 20 anos, já casada com minha esposa, Gisele, que está aqui presente, mais um homem francês, tive a oportunidade de escolher aonde faria meu doutorado. A opção óbvia era a França. Tive a oportunidade de estudar e trabalhar em dois grandes centros de pesquisa. Inicialmente, em Grenoble, senhora ministra, e em seguida, em Paris, cujo nosso reitor está aqui presente também, sempre com o mesmo orientador, o meu grande e querido professor Michel Polujadoff, a quem eu gostaria de fazer uma homenagem hoje. Da França, trouxemos, senhor presidente, além da formação, das excelentes lembranças, trouxemos também a nossa filha mais velha, Nathalie. A escolha do nome assintomática, queríamos um nome francês que mantivesse acesa a lembrança daquele tempo maravilhoso que passamos e vivemos na França. Naquela época, há quase 30 anos, Laurent Fabius era o primeiro-ministro e Johnny Hallyday cantava uma música linda, uma linda canção chamada Loha. Por esse motivo, minha segunda filha, nossa segunda filha, se chama Laura. E, senhora ministra, como a história se repete, Laura está hoje em Paris fazendo um estágio, estudando em uma empresa de arquitetura, Renzo Piano, como vocês conhecem. Ainda como parte dessas recordações, lembro do meu companheiro de doutorado, Felipe, Felipe Molar. Não é à toa que o meu caçula se chama Felipe e já está inscrito, viu, senhor ministro, no nosso Ciências Sem Fronteiras. E eu faço referência à minha vida pessoal para enfatizar a importância da educação. O intercâmbio acadêmico talvez seja a única forma realmente efetiva de estreitar os laços de fraternidade e diplomacia entre os povos. Para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de destacar que essa relação deve ser bilateral. Como o ministro falou, o Brasil melhorou muito em todos os aspectos nesses últimos 30 anos. E eu tenho certeza que o estudante, como o colega falou, o estudante francês que vier estudar no Brasil terá tanto orgulho como eu tenho de um dia ter estudado na França. muito obrigado. 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 Ouviremos agora ouviremos agora o presidente da República Francesa, excelentíssimo senhor François Hollande. senhor ministro, senhor ministro e caro amigo, muito obrigado pela acolhida que nos é dada e pelo amor que dá à França. O senhor lembrou muito bem nossa história conjunta e como a influência que tiveram filósofos do iluminismo. O que a Revolução Francesa representou para todo mundo e até o que Napoleão pode trazer para o Brasil. Eu mesmo tive uma ilustração disto. Eu fui recebido pela presidente Dilma Rousseff e guardas imponentes nos recebiam. Eu perguntei mas por que que estes guardas estão assim vestidos com vestes flambejantes que repetiam ao início do século XIX? A presidente respondeu é graças a Napoleão. Meu conhecimento histórico graças à Universidade Francesa é de um certo nível de forma que eu me perguntei eu não cheguei a me perguntar se Napoleão chegou a vir ao Brasil mas é aí que a confirmação foi dada de que graças ou por causa de Napoleão Dom João veio aqui para o Brasil com a guarda vocês não guardaram o rei mas conservaram a guarda essa parte ficou com vocês e depois senhor ministro o senhor mostrou como nossa cooperação pode ser exemplar e o presidente da universidade o reitor da universidade nos deu ele também um relato ao escutar este relato de sua vida passada na França e aqui no Brasil e ouvindo os nomes que ele deu aos seus filhos somentei uma coisa que ele não tenha tido uma família suficientemente numerosa para que eu possa lhe entregar o dicionário de todos os nomes possíveis de se dar para se livrar da França enfim eu quero saudar estes estudantes que se expressaram aqui dois brasileiros dois franceses aliás era difícil saber quais eram franceses ou brasileiros de forma que se expressam muito bem nas duas línguas eles também tiveram a delicadeza de lembrar que foi graças às bolsas que foram proporcionadas pelo Brasil e pela França que eles puderam ter esta experiência incomparável e por fim sua presença numerosa nesta sala me toca diretamente a mim e a delegação que eu conduzo aos ministros que a integram os chefes de empresa aos reitores de universidades e eu fiquei especialmente sensível à acolhida que foi dada a Cristiane Tobirá certamente porque ela é da Guiana e que ela é sua vizinha mas sobretudo porque ela trouxe uma lei na França que pode também servir de referência e de exemplo é uma lei que promove a igualdade a dignidade a liberdade valores que são os da França mas que são os valores de todos aqueles que querem se libertar de qualquer submissão e o Brasil soube mostrar que ele é capaz disso com sua história eu estou aqui no Museu Nacional que é em si um símbolo o símbolo porque é o arquiteta que eu quis assim arquiteta que temos no coração que construiu na França bem como no Brasil e que mostrou qual era a confiança que nós damos à escola à universidade e ao saber o que faz que nós estamos aqui hoje reunidos francês e brasileiros é que nós compartilhamos várias convicções essenciais a primeira delas é que é graças à escola e à educação o saber e o conhecimento que o povo não apenas pode se emancipar como também ao se deparar ao se confrontar mundialmente ele se torna aquele que é o melhor preparado para enfrentar os desafios estamos convictos também de que a juventude que hoje é a oportunidade a verdadeira cartada e aqui no Brasil vocês têm vocês têm fizeram com que essa juventude possa ser recebida formada treinada educada e levada até as melhores universidades e por fim nós temos uma última convicção conjunta a convicção de que a cultura o saber os conhecimentos enriquecem os indivíduos fazem deles cidadãos esclarecidos e não apenas atores econômicos e é por isso que a universidade francesa desde o século XIX esteve associada ao desenvolvimento do Brasil eu poderia citar a criação da escola de milho de ouro preto da escola de milho de ouro preto mas também os nomes que o senhor ministro lembrou aqui de intelectuais franceses que proferiram aqui no Brasil que deram aulas aqui Claude Lévi-Strauss Fernand Brodell eles eram eles estavam eles mesmos convictos de que a universidade brasileira ia passar por uma influência considerável e eles lecionaram na universidade de São Paulo o Brasil e a França pela sua história se prepararam estiveram preparados para enfrentar muitos desafios o desafio da democracia o desafio do desenvolvimento o desafio do crescimento hoje um outro desafio se apresenta a nós o desafio da globalização a França e o Brasil optaram decidiram não de se esconder de se proteger e de se retrair cada um ao seu canto mas sim de assumir a globalização para se tornar apto a defender aquilo que acreditamos ser nossos interesses conjuntos e ser capazes também de mudar o mundo tal como ele se apresenta hoje ora para enfrentar esse desafio nós fizemos aquela escolha da educação da formação do treinamento e do ensino superior a ministra lembrou que aprovou a votação de uma lei sobre o ensino superior não uma lei a mais e sim uma lei que permite uma maior interligação entre a universidade e a empresa para melhor profissionalizar determinadas cadeias produtivas para melhor associar a universidade à pesquisa e dar mais meios para nossas universidades para formar nas melhores condições os estudantes que nós recebemos vocês aqui no Brasil vocês fizeram também esta escolha de dar à universidade e à pesquisa os meios e recursos necessários a França considera que receber estudantes provenientes de todos os países do mundo é uma vantagem adicional não é um ato de solidariedade não é simplesmente um gesto de generosidade nada disso é um investimento que fazemos em países no caso o Brasil e nós investimos também numa juventude que está representada e este é o motivo pelo qual nós participamos plenamente do programa Ciências Sem Fronteiras que foi proposto pela presidenta Dilma Rousseff a França se orgulha de ser o terceiro país a mais receber estudantes provenientes do exterior claro tem Paris também mas há muitas universidades na França não simplesmente Paris não apenas Paris universidades que são capazes de receber novos estudantes e aqui vocês tiveram um pequeno exemplo uma pequena amostra disso essa história da cooperação universitária é longa duradoura entre a França e o Brasil desde o início dos anos 80 houve 2 mil doutorandos brasileiros 2 mil é bastante houve 5 mil alunos engenheiros que passaram pelas nossas grandes escolas no âmbito do programa Brafitec na área da agronomia no programa Brafagre houve também 500 especialistas que foram formados e qualificados hoje hoje nós assumimos um compromisso com a presidenta estamos prontos na França a receber 10 mil bolsistas 10 mil jovens que virão realizar seus estudos na França desde já já estão lá 6 mil o que faz da França o terceiro país que mais recebe e o primeiro país que mais recebe estudante europeu que recebe estudantes brasileiros eu agradeço as universidades francesas que conseguiram com a ciência com o PIS France e todos os atores franceses e brasileiros montar este programa se mobilizar verdadeiramente para duplicar eu disse duplicar a presença universitária brasileira na França e quero ir muito mais longe primeiro desejo formar não apenas estudantes mas também pesquisadores de alto nível e não apenas pesquisadores mas também quadros e engenheiros mesmo aqueles que já começaram deram início a sua vida profissional e a França vai proporcionar estágios na empresa e aqui elas já estão presentes para participar deste movimento e ela vai receber esses jovens e até aqueles que são menos jovens em laboratórios proporcionando bolsas para receber e proporcionar formações profissionalizantes de pelo menos um ano enfim tudo aquilo que nos for indicado nós desejamos ampliar até os setores de atividade só terá um princípio só terá um princípio proporcionar a melhor qualificação e a melhor cadeia produtiva a melhor formação sobre essas formações profissionalizantes mil estudantes brasileiros estão envolvidos nos próximos anos e é justamente a declaração de intenção que foi assinada pelos dois ministros as empresas francesas como eu vinha dizendo se comprometeram a receber estudantes brasileiros em estágio no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras e por conseguinte elas estão prontas a oferecer um emprego na França ou no Brasil a estes estudantes e nós queremos que haja esta troca este intercâmbio que cria uma solidariedade para o resto da vida porque os primeiros anos de formação vão determinar no fundo o resto da existência profissional os vínculos que vocês vão criar na França e no Brasil vão permanecer muito além daquilo que as experiências profissionais podem ser para cada um e nós queremos criar uma comunidade de pesquisadores de engenheiros entre nossos dois países o ensino de línguas é evidentemente um pré-requisito e nós assumimos uma série de compromissos entre eu e a presidente Dilma Rousseff desenvolver o ensino do francês nas universidades francesas pelo que eu estou percebendo talvez isso já aconteceu mas acredito que a amostragem tenha sido um pouco falseada ou seja nós vamos lançar o programa francês sem fronteiras e haverá estabelecimentos de ensino secundário brasileiro que vão se abrir para os ensinos de aulas em francês e eu desejo e eu digo isso na frente do ministro da educação que a possibilidade de optar pela língua francesa no vestibular possa ser facilitada e ampliada há fronteiras que há fronteiras bilínguas franco-brasileiras e na maioria dos estabelecimentos escolares mas a recíproca é verdadeira há um projeto de ensino bilíngue associado ao do Rio que existe na França em determinados estabelecimentos em Crétei aliás eu saldo aqui o presidente desta região e desejamos em várias escolas lecionar o português muito mais do que hoje para concluir eu comemoro o interesse constante dos estudantes franceses de virem estudar aqui no Brasil há poucos dias uma reportagem da televisão francesa traçava a vida dos estudantes franceses no Rio era um sofrimento terrível a gente via eles nas praias eles dançavam eu pensava bom eu pensava que isso dava uma imagem um pouco falseada dos estudos que podiam ser seguidos no Rio mas tanto melhor se os estudantes podem também participar da vida noturna ou diurna enfim do Rio desde que seja para estudar e constato aliás que os estudantes franceses constituem já o segundo maior contingente de estrangeiros no Brasil e não apenas vou dizer para a imprensa francesa e não somente no Rio em muitas cidades universitárias isso é especialmente verdade na ciência de engenharia e de agronomia e por fim os dois governos decidiram de ampliar a duração dos voluntários internacionais a duração de permanência de voluntários internacionais em empresas que são voluntários franceses que vem facilitar os intercâmbios econômicos que poderão permanecer dois anos aqui no Brasil agora acabamos de implementar um acordo para tanto que leva o nome de visto férias trabalhistas que vai permitir proporcionar otorgar vistos para brasileiros que querem vir na França ou franceses que querem ir ou de brasileiros que querem permanecer por um longo prazo para o estágio ou enfim franceses que querem vir para brasileiros um ano sem formalidade seria um tipo de posição absolutamente livre como vinha dizendo o Brasil e a França confia no nosso futuro os povos que obtêm sucesso são aqueles que acreditam que o seu futuro será melhor que o passado a França e o Brasil estão conscientes de serem conduzidos pela história e uma grande história uma história de emancipação uma história de conquista uma história de revolução ao mesmo tempo aquilo que deve nos permitir de levantar a cabeça de enfrentar a situação não é apenas o regresso ao passado é o olhar em direção ao futuro devemos ter confiança em nós mesmos nas nossas capacidades nas nossas vantagens naquilo que representamos na nossa economia devemos temer simplesmente nada nem a competição nem a concorrência nem a crise que está indo embora nem as forças econômicas que podem às vezes alienar ou submeter sim realmente não devemos temer nada desde que mobilizemos todas as nossas capacidades e primeiramente aquelas da juventude a partir do momento em que optamos também pela economia da inovação da competitividade do investimento que estamos no campo do futuro que estamos conscientes de que há indústrias que estarão sempre presentes amanhã e outras que vão desaparecer e o que deve contar são as indústrias e as empresas de depois de amanhã aliás o que a gente viu com a presidente que a gente está construindo em termos de energia de transporte de cidades sustentáveis de novas tecnologias mais uma vez quando falamos de novas tecnologias nós temos também que utilizá-las compreendê-las e dominá-las e estes grandes grupos que tentam tão bem quanto mal de captar a informação que nós fornecemos a eles sim, a França e o Brasil conta também com a compreensão de ter valores e princípios e exigências e em particular a cultura aquela cultura que nós queremos compartilhar e para isso nada melhor do que permitir esses intercâmbios que nós acabamos de promover por fim há essa confiança no progresso sim, o progresso que permite de geração após geração de progredir o progresso que se baseia na ciência na tecnologia que permite esperar que amanhã nos encontraremos as ferramentas de nossas próprias liberdades nossas próprias liberações e realizações sim, o progresso que faz com que estamos oferecendo aos jovens e temos que dar aos jovens todas as ferramentas para que as oportunidades de progresso sejam assumidas e é por isso que Auguste conta que ele também forjou a frase do Brasil traçou no século XIX ordem ele falava de uma ordem que pudesse permitir a cada um de viver sua liberdade e ele dizia progresso também porque ele tinha a consciência de que uma noção que se organiza de que uma nação que se dedica à educação e ao conhecimento ia poder proporcionar uma perspectiva de progresso e se há um símbolo que deve ser retido este museu nacional esta homenagem que quero fazer ao Oscar Niemeyer que estudou e trabalhou no Brasil e na França que nos mostra o melhor da genialidade brasileira aqui em Brasília e lá também em Paris aquele que nós compartilhamos esta criação este desejo de cultura esta sede de cultura essa busca pela arte e também pela amizade entre nossos dois povos muito obrigado neste momento serão assinados atos neste momento serão assinados atos que reforçam a parceria entre o Brasil e a França para assinar o memorando de entendimento entre o Ministério da Educação da República Federativa do Brasil e o Ministério do Ensino Superior e da Pesquisa da República Francesa relativa a oferta de estágios nas empresas francesas na França para os estudantes bolsistas brasileiros do programa Ciências Sem Fronteiras convidamos o Ministro de Estado da Educação Aloysio Mercadante e a Ministra do Estado Superior e da Pesquisa da França Genevieve Firazou O Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Jorge Guimarães e a Presidente da Câmara de Comércio França-Brasil Claudine Bichard será assinado também o memorando de Entendimento para Estabelecer um Programa de Intercâmbio para Cientistas e Professores Altamente Experientes Cátedra Universitária Capsule Born Universities pelo Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Jorge Guimarães e pelo Presidente da Universidade de Paris 6 Jean-Chanvas Enquanto eles estão assinando ali isso é só informar para vocês nós assinamos um programa francês sem fronteiras para ajudar a preparar os futuros estudantes para ciências sem fronteiras e difundir o francês assinamos mestrado profissional que fizemos com os Estados Unidos agora faremos com a França dentro do Ciências Sem Fronteiras assinamos estágio nas empresas brasileiras e nas empresas francesas agora estamos assinando uma cátedra na Sobonne e eu queria aqui homenagear o professor Luiz Felipe de Arencastro que é o nosso professor catedrático que está lá um grande historiador e nós estamos estamos dando prosseguimento a essa cátedra que já tem quase 30 anos então nós estamos continuando uma cátedra francesa e agora uma cátedra brasileira na Sobonne que eu acho que é mais uma contribuição então são várias novas parcerias na educação assinam ainda o protocolo de intenção entre as universidades de Pernambuco e a Universidade de Toulouse relativa a implantação de um escritório da Universidade de Toulouse na Universidade Federal de Pernambuco o diretor da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco Diogo Simões e o reitor da Universidade de Toulouse 3 Betran Montuber Aplausos Você acompanhou a reapresentação do Diálogo de Alto Nível Brasil-França em Educação com a participação do presidente da França François Hollande e do ministro da Educação Aloysio Mercadante um dos objetivos do evento foi fazer um balanço da cooperação entre os dois países na área educacional durante o evento foram assinados acordos para a promoção de estágios dentro do programa Ciências Sem Fronteiras e de intercâmbio de estudantes entre Brasil e França Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal 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 e a TV do Governo Federal